da criança. Hoje, hoje é 1º de abril, dia conhecido como o dia da mentira. Contou alguma hoje, Maria? Não, eu caí já em alguma. Mesmo de brincadeirinha? Cheguei aqui, eles falaram assim, Maria, você viu que nevou na serra? Falei, mentira, gente, eu não tô sabendo, preciso pegar as imagens pra mandar pro pessoal e tudo. Era mentira mesmo. Pois é, e eu que recebi uma ligação do Silvio Santos, que era pra ir fazer o jornal lá em São Paulo. Cheguei aqui, era mentira. É, é verdade. Hein, Silvio Santos, como é que você faz uma conversa comigo, rapaz? E é isso, só que enquanto fica no campo da brincadeira, tá tudo certo. Só que nós vamos aproveitar esse dia aqui, Maristé, pra falar de um assunto muito sério, que além de tudo é crime e que traz prejuízos gigantescos pra todos nós. E ninguém escapa. É, a gente tá falando das fake news, né, pra você ficar atento e não cair em nenhum golpe. Porque, claro, tem tudo a ver com esse dia da mentira, né? Aliás, agora, aprovado na Câmara Federal, passar notícias falsas, mesmo que replicar, encaminhar, compartilhar, agora tudo isso é crime. Hoje, hein, a gente produziu uma reportagem pra te mostrar como evitar cair nessas mentiras falsas e também escapar dos golpes. Cleiton Ramos. Primeiro de abril, galera, pois é, hoje é dia daquela palavra que já foi homenageada várias vezes em nome de música. Ô, Silvio Santos, ajuda aí. Qual é a música? Mentira. Não, mentira é o nome da música. O problema é qual delas, né? Quem é o cantor? Xiii, tem vários. Muitos. Me digas que é mentira. Mentira, é mentira, é mentira. Tá aí o porquê desse dia? Existem diversas teorias. A mais popular afirma que a consolidação do dia da mentira ocorreu por meio de zombarias realizadas na França. Algumas pessoas que não aderiram às mudanças de calendário propostas pelo rei Carlos IX. A maior mentira que eu já ouvi foi quando o meu filho falou assim, mãe, comprei uma passagem de avião para nós dois irmos para a Inglaterra. Agora, no dia da mentira, qual foi a maior fake news que você já ouviu? Tu já se deparou com notícia falsa? Tu recebe muita? Sim, muita notícia falsa. E como você se protege dessas notícias falsas? Sempre investigo primeiro, né? E eu me preocupo muito com nossas atividades de socorro, que a gente tem conhecimento, que eles prestam essa informação falsa nesse dia de hoje como brincadeira para usar a nossa bombeira ou a polícia militar, a polícia civil, né? Não é fácil, ainda mais com a facilidade pela informação que a gente tem no dia de hoje. É rádio, televisão e principalmente a informação aqui, ó, na palma da mão. Eu estou ao lado da Carol, a Carol é diretora, uma das diretoras da ACI, Associação Catarinense de Imprensa. Estamos no dia 1º de abril, que é considerado o dia da mentira. E tem muita informação mentirosa por aí, né, Carol? É uma coisa grave, informação falsa, que se disseminou muito. A gente está superando, né, no final de uma crise sanitária, né, de uma pandemia. E a gente viu o quanto a informação falsa, ela pode ser maléfica, né, para inclusive piorar a crise, né? Então, a gente viu nesses últimos dois anos, foram muito emblemáticos os exemplos, né, de desinformação acerca de uso ou não de máscara, de medicamentos. Mas qual seria os objetivos das fake news? Para Chico Marés, coordenador da agência Lupa, empresa que trabalha com a checagem de fatos, isso tem uma explicação. Algumas pessoas, às vezes, fazem por razões financeiras, por exemplo, eles fazem um site com publicidade, com coisas que ganham com um clique, e divulgam esse site, usando uma fake news, para ser uma notícia mais sensacionalista, para chamar a atenção das pessoas, né, ou por razões políticas, né? Muitas vezes elas são usadas para disseminar determinadas informações sobre o adversário político, que não são verdadeiras, enfim. Por isso, o negócio é ficar atento. Uma das maneiras mais fáceis, assim, é você simplesmente jogar essa informação no Google, né? Você já pega essa informação, joga ali, você vê que tem quatro, cinco jornais falando isso, e são jornais que você conhece, a SBT, por exemplo, está falando disso. Daí é muito baixa a possibilidade de ser falso, pode compartilhar, mas se não tem ninguém falando, daí começa a ficar um pouco complicado, né? Ah, também fazer uma pegadinha com os amigos está valendo, né? Pois é, e nessa brincadeira a gente vai trollar até alguns companheiros, né? Alguns companheiros de casa. A gente está aqui fazendo de conta que vai mostrar o centro, né, de Florianópolis, como a gente está vendo aqui toda a movimentação. E a gente pegou aqui no flagro, olha lá, está correndo! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Por que está escorrendo? Para não aparecer atrás, né, Cleio? Que matéria você está fazendo? Fazendo sobre a quaresma, consumo de peixe aqui no mercado público. Estou fazendo sobre política. Eita, nós! Eu vou ficar com o meu peixinho aqui. Não é mentira, estou fazendo o seu primeiro de abril, dia da mentira. Qual foi a maior fake news que chegou até a ti e tu não levou para frente? Lembra de algum? É, foram muitas, principalmente em período de eleição. Gente que estava doando coisa ali, em creche, em escola, umas coisas absurdas. Acho que foi essa, Cleio. Vem cá, ô Daná, está correndo lá porque, ó, adoro ficar atrás das câmeras, mas tem vergonha, ó. Aquele lá, para quem não sabe, é o Ramon Cinegrafista. Tem muita mentira, tem que tomar cuidado, né? A nossa função, né, Morgana, nós como repórteres, pessoal do estúdio também, é dar uma boa checada porque isso faz toda a diferença na sociedade. Tem que averiguar, né, Cleio? Então, não é tudo que a gente recebe no WhatsApp. Pode ter vindo daquele parente que a gente confia bastante, mas tem que checar, tem que procurar nos veículos sérios. E, principalmente, não passar para frente antes de fazer essa checagem. Por mais verdadeiro que pareça, tem que desconfiar. Obrigada. 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 Obrigado.